Apesar de todas essas personificações, falsas vozes, falsos profetas, todas essas outras coisas que estão se levantando, Jesus ainda disse, apesar de tudo isso, que se alguém ouvir a minha voz e seguir após mim, Ele é a palavra. Escute sua comissão para nós hoje, em todas essas vozes, o que eu disse que levaria horas para apresentar todas essas vozes, e é confuso para as pessoas, é uma coisa patética, e afinal de contas, você não tem uma segunda chance, você tem que receber isto agora, pode ser que não tenha chance esta noite, pode ser que não tenha chance amanhã, é agora, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como nos dias da provocação. Agora é o tempo, este é o tempo aceitável, que se alguém ouvir a minha voz. Música Música Legenda Adriana Zanotto